Olá, eu estou falando agora nesse momento para você e quero fazer uma pergunta de reflexão. Como está o terreno da sua vida? Como você tem semeado as suas sementes? Como é esse terreno? É um terreno que foi bem cuidado, que está sendo bem cuidado? É um terreno que vai fazer florescer todas as sementes que você planta, tudo aquilo que você idealiza? E esse lugar onde eu estou falando aqui, eu vou trazer uma analogia bastante completa para que você compreenda um pouco mais sobre esta análise que eu faço agora. Nós temos aqui uma planta, olha como é que está a situação dela, e aqui nós temos uma outra planta, olha como ela está. E o que essas plantas são? Elas são exatamente a mesma planta, você conhece um pé de manjericão? Esse aqui é manjericão e aquela outra também é um manjericão. Mas a análise que eu quero trazer para você é assim, o quanto você está conectado com a Terra, com Gaia, com o planeta. Porque esta daqui, ela está conectada diretamente aqui no chão, diretamente conectada com toda a força e com toda a energia de Gaia. Ou seja, tudo floresce, tudo fica melhor, tudo fica extremamente mais viçoso, com mais vida. E aquela outra que está dentro de um pequeno vaso, ela também floresce, mas ela é muito mais limitada. Então quando eu te pergunto assim, como está o terreno da sua vida, é exatamente assim. Onde você tem colocado os seus pensamentos? Como são esses pensamentos? Como está todo o seu corpo? Como você está administrando todos os momentos da sua vida? Porque nós somos como a Terra, se nós alimentarmos bem essas sementes, se nós nos conectarmos com toda essa força, energia da Terra, certamente nós conseguimos florescer e florescer cada vez mais. Porque muitas pessoas estão assim, elas estão flutuando, elas estão em um terreno que ele não consegue dar todos os nutrientes, todas as propriedades necessárias para o pleno desenvolvimento. Então esse vídeo que eu quis fazer essa comparação entre a mesma planta, que é um pé de manjericão, que está plantado suspenso, e esse que está diretamente na Terra, é para dizer a você que a responsabilidade é nossa de nos conectarmos, a responsabilidade é minha e sua de promover e semear essas sementes nesse terreno fértil, que é os nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa ação, os nossos sentimentos e tudo aquilo que nós fazemos. Esse é o nosso terreno. E quando eu estou em conexão com o todo, certamente, tudo fica melhor. Então se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, entre nas nossas redes sociais, entre no canal do YouTube, faça a sua inscrição e acione o seninho para que você receba outros vídeos. E se você gostou também, passe esse vídeo para os seus amigos, para os seus parentes. E olha que maravilha, um pé de manjericão suspenso e um pé de manjericão totalmente imerso na Terra. E é isso que eu quero te dizer, que nós ficássemos, para cada um de nós, nos conectarmos cada vez mais com a natureza, porque aqui tem tudo o que existe em mim, tudo o que existe em você está aqui também. Fica meu abraço, obrigado mais uma vez, até breve!